Tem isso que o Brasil exigia, mas é a reforma que tivemos para votar aqui no Congresso Nacional. E o Senado nada pôde fazer, apenas o Rolocor foi chancelaria, porque as emendas que fossem aqui apresentadas fariam o projeto de retornar à Câmara dos Deputados. Então eu não vejo motivo para a comemoração. Eu vejo motivo para a autocrítica dos governantes e do Legislativo também. Essa reforma da Previdência é o resultado da incompetência de gestão dos últimos tempos. Porque a gestão incompetente dos últimos tempos é que levou o país para essa crise, obrigando o governo a apresentar uma reforma de sacrifício para a população brasileira. O Senado pode diminuir um pouco esse prejuízo com a PEC paralela? A PEC paralela, eu confesso que é gerar expectativa falsa. Veja, já a judicialização da PEC hoje promulgada. Então, teremos dificuldades no Judiciário. A PEC paralela chegará à Câmara dos Deputados na antevéspera de uma eleição, da eleição municipal. Com todas as dificuldades, a Câmara já não admitiu incluir estados e municípios quando votou a reforma da Previdência. Admitirá agora, no calor do processo eleitoral, eu não creio. Líder, sobre a segunda instância, vocês conversaram com a PEC de ouro?